Olá, eu sou a professora Jaqueline. Na aula de hoje nós vamos entender o predicado de uma oração como o termo que declara algo a respeito do sujeito. Também vamos relembrar os verbos nocionais e não nocionais e suas implicações para a compreensão de um enunciado. Aqui trazemos para vocês uma tela do Claude Monet muito bonita chamada Mulher com Sombrinha e ela foi colocada aqui para lembrar aqueles tempos em que as mulheres eram chamadas de mademoiselles e aí existia uma delicadeza a mais relacionada às pessoas do gênero feminino. Antigamente usava-se a expressão essa moça é cheia de predicados para dizer que uma moça era formosa, que ela era bonita, para elogiar alguém dizia-se que essa pessoa tinha predicados. Então a palavra predicado na definição do dicionário pode ser um substantivo masculino que quer dizer característica inerente a um ser, atributo ou propriedade. No entanto na gramática nós também chamamos de predicado aquele pedaço do enunciado da oração que atribui características ou diz atribui ações a algo ou a alguém. E é isso que nós iremos compreender hoje de uma maneira mais elaborada. Então se você lembrar que quando se dizia essa moça é cheia de predicados, que é algo que se declara sobre a moça, que são características atribuídas à moça, você já consegue aí fazer essa associação de que o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Ok? Vamos observar o trecho de uma reportagem. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Porém a hiperconectividade em uma idade tão precoce em que o cérebro ainda está em desenvolvimento pode ser mais perigoso do que se imagina. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, nós podemos classificá-lo de três diferentes formas. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Não se assuste. O que eu gostaria que você percebesse aqui é que esses nomes da gramática, eles são só nomes. O que você vai ter que perceber agora é o que é que se declara a respeito de cada sujeito. Então, o predicado, sendo ele verbal, nominal ou verbo nominal, é o que se declara a respeito de um sujeito. Vamos observar então. O predicado, que é o que se declara sobre o sujeito, primeira coisa que nós iremos fazer é achar o sujeito então. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares. Quem é que lideram? Os adolescentes. Como que você vai dividir? Você dividiu ali. Os adolescentes lideram. Achou o verbo, o verbo é lideram. Do verbo pra cá, os adolescentes, eu vou ter a presença do sujeito. Do verbo pra lá, tudo é predicado. Ok? Repetindo. Achou o verbo, do verbo pra lá, tudo predicado. Ok? Essa é uma tática pra que você consiga analisar aí, depois que você já ficar mais esperto em fazer isso, você já vai entender melhor, tá? Então, achou o verbo? Verbo e tudo que vem depois do verbo, predicado. Tá? Claro, se nós tivermos uma oração invertida, aí você vai conseguir perceber que o predicado, ele estava antes. Mas não é isso que nós iremos fazer agora. Então, o predicado vai ser o quê? Tudo que veio depois do verbo em lideram o ranking no uso dos celulares, é predicado. Então, se o sujeito era os adolescentes, que era quem, o predicado que é o quê? Tudo aquilo que se declara a respeito desses adolescentes, predicado. E o que que se declara sobre esses adolescentes? Que eles lideram o ranking. Ok? Vamos verificar então. Antes de nós darmos continuidade, é necessário que você se lembre de algumas coisas que você já estudou. E aqui, nós vamos fazer uma pequena revisãozinha dos verbos nocionais e não nocionais. Talvez você nem tenha aprendido esses verbos com esse nome, mas são os verbos de ação e os verbos de estado. E isso você já estudou por várias vezes. Vamos analisar. Os adolescentes usam a internet com exagero. Verbos não nocionais ou de estado são aqueles que denotam um estado. Verbos de ação são aqueles que mostram uma ação. Como, por exemplo, ali eu tenho a ação de usar. Diferente de o cérebro está em desenvolvimento. Não é uma ação. É um estado. Então, nocionais são os verbos de ação e não nocionais são os verbos de estado. Que são aqueles. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer. Quando eu tinha a idade de vocês, já faz um tempo, e a minha professora me ensinava isso, nós precisávamos decorar esses verbos. Ser, estar, permanecer, continuar. O que você tem que pensar? São verbos que indicam estado. Podem ser substituídos por é, por estar. Ok? E os outros, professora, precisa decorar? Não. Todos aqueles que indicarem ações são verbos nocionais. Aqueles que indicam estado, uma permanência, aí eu tenho o verbo de estado. Não confunda estado com, por exemplo, dormir, deitado. Não quer dizer que não está se mexendo. Os verbos de estado são, vou repetir, ser, estar, permanecer, continuar, parecer. Que indicam aí um estado. Lembrou-se disso? Ok. A atividade de número um é a seguinte. Encontre o verbo da oração, classifique esse verbo como nocional, ou verbo de ação, ou não nocional, como verbo de estado. Você pode escrever A para ação e E para estado, tá? O importante é que você encontre. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celular. Você vai achar o verbo e vai dizer se ele é de ação ou de estado. Letra B, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Letra C, a hiperconectividade em uma idade tão precoce é mais perigosa do que se imagina. Você vai encontrar o verbo e vai dizer se ele é de ação ou de estado. E daqui a pouco nós retornamos. E daqui a pouco nós vamos fazer o verbo e vai dizer se ele é de ação ou de estado. E daqui a pouco nós vamos fazer o verbo. E daqui a pouco nós vamos fazer o verbo. E daqui a pouco nós vamos fazer o verbo. No primeiro, os adolescentes lideram. O verbo é liderar, ok? E liderar é um verbo de ação ou nocional. No segundo, o verbo é estar. O verbo estar é o verbo de mais estado que existe, né? Bem parecido. Então, ele é de estado e é nocional. No terceiro, a hiperconectividade é, o verbo é é sempre de estado, tá? Que vem do verbo ser, é um verbo de estado. Espero que você tenha acertado. Vamos seguir. O núcleo do predicado. O núcleo do predicado. Os verbos nocionais ou de ação são sempre núcleo do predicado. Como, por exemplo, alguns adolescentes trocam a vida real pela virtual. Se nós retirássemos o verbo trocar por outro verbo, como, por exemplo, vender. Vamos ver se dá certo? Alguns adolescentes vendem a vida real pela virtual. Não sei se deu certo. Vamos trocar por outro. Um outro verbo de bastante ação. Pular. Alguns adolescentes pulam a vida real pela virtual. Não deu certo. Vamos pensar no outro verbo de ação. Dormir. Professora, mas a dormir é uma ação pior que era. Apesar de a gente ficar deitado, é uma ação, sim. Então, vamos trocar e vamos colocar ali. Alguns adolescentes dormem a vida real pela virtual. Dá certo? Alguns adolescentes compram a vida real pela virtual. Não dá certo. Alguns adolescentes assistem a vida real pela virtual. Não. Então, quero que vocês percebam que aqui, quando o verbo é núcleo do predicado, quando eu tenho o verbo de ação, ele é o mais importante. Se eu mudar, eu mudo a significação do enunciado. Muda completamente. Se eu escrever assim, vamos pensar no seguinte. Eu ganhei uma bola. Eu comprei uma bola. Existe diferença? Ah, professora, eu vou ter a bola. Mas, o que você tem que pensar? Existe diferença entre ganhar e comprar? Ou se tem? Se você é a pessoa que teve que usar do recurso para comprar, você sabe bem a diferença entre ganhar e comprar. Não é mesmo? Então, são dois verbos muito diferentes. E aí, quando eu tenho esses verbos diferentes, eu percebo que ele é importante, sim. Então, o núcleo do predicado, quando eu tenho o predicado verbal, é o verbo. No entanto, eu tenho um outro tipo de predicado, que é quando eu tenho o verbo de estado. No verbo de estado, eu não tenho o predicado verbal. Tenho o predicado nominal. E, nesse caso, o mais importante não é o verbo. Você vai perceber aqui. Os verbos não nocionais ou de estado não são o núcleo do predicado. O núcleo é o predicativo do sujeito, ou o que se diz sobre o sujeito. Nesse caso, o verbo é chamado de verbo de ligação. Vamos observar aqui. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Se eu retirar a palavra estar e colocar outra coisa, se eu colocar, por exemplo, o cérebro permanece em desenvolvimento, fica praticamente a mesma coisa. Se eu simplesmente tirar e não dizer nada, se eu disser o cérebro em desenvolvimento, também consigo compreender. Ele não muda a significação da oração. Por que não muda? Porque aqui o mais importante não é o verbo. O verbo funciona apenas para fazer essa ligação entre sujeito e predicativo do sujeito. O núcleo do predicado nominal é chamado de predicativo do sujeito. Então, o que você tem que pensar? Toda vez que eu tiver verbo de estado, o nome dele vai ser verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o que vem depois é predicativo do sujeito. Só que não confunda, não tenta encontrar predicativo do sujeito em predicado verbal, por exemplo. Se o verbo é de ação, o que eu vou ter? Predicado verbal, o núcleo é o verbo. No entanto, se eu tiver um verbo de estado, predicado nominal, o núcleo é um nome. Então, nominal, nome. Predicado verbal, quem é o núcleo? O verbo. Predicado nominal, quem é o núcleo? Um nome. E quem quer esse nome? É o predicativo do sujeito. Em gramática, tudo que não é verbo é nome, tá? Então, não é um verbo de ação? Ah, então o núcleo vai ser um nome, que seja um adjetivo, um substantivo, etc. O núcleo é o predicativo do sujeito. Aqui, neste caso, em desenvolvimento, é o predicativo do sujeito. Ok? Nessa atividade, você vai substituir os verbos da oração por aquele verbo que está entre parênteses, vai reescrever, substituindo, e vai verificar se essa oração sofreu alteração no seu significado. O sentido da oração muda? É isso que eu quero saber. Você vai substituir e vai analisar se a oração sofreu alguma alteração no seu significado. Faça no seu caderno e nós já retornamos com a resposta. Música 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 Conseguiram responder? Pense o seguinte, que quando eu tenho um verbo diferente, os dois são verbos de ação, vai ter mudança. Então, vamos ver. Alguns usam as tecnologias com exagero, alguns vendem as tecnologias com exagero. Usar e vender é diferente? Oxe, muito diferente. Quando você usa uma coisa e quando você vende, são duas ações completamente diferentes. Então, sim, eu tive a alteração do significado. A segunda, o exagero da tecnologia é prejudicial. Se eu trocar o é por está, o exagero da tecnologia está prejudicial, isso nem existe em língua portuguesa, mas eu ainda consigo entender. Não muda em nada a significação. Só mudou ali o verbo, mas a significação em si não sofreu alteração. Então, perceba, predicado verbal, o núcleo é o verbo, se eu tirar, muda tudo. Predicado nominal, o núcleo é predicativo do sujeito, se eu tirar o verbo, não muda nada. Ele muda um pouco, mas a significação não se altera. Ok? Predicado verbal, possui, então, obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, demonstra uma ação ou quando ele é uma locução verbal também. Por exemplo, a tecnologia tem seus benefícios. O verbo é ter, é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. No próximo, quando o predicado apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, damos o nome de predicado nominal. Ou seja, o núcleo é um nome. O indivíduo ainda está em formação. O indivíduo é sujeito. Predicado é nominal, porque eu tenho um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação é está. E tudo isso é predicado nominal. Aquela partezinha em formação é chamada de predicativo do sujeito. Muito bem. O exercício de número 3. Você vai analisar o trecho da reportagem, apontar o predicado e vai classificar, dizer se esse predicado é verbal ou nominal. O trecho é esse primeiro. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características. Você vai analisar o uso excessivo da tecnologia. O predicado é verbal ou é nominal? Analise e nós já retornamos. E aí 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 Nesse trecho, nós temos a locução verbal, pode levar. O uso excessivo da tecnologia para os adolescentes, pode levar. Então, é uma locução verbal. Essa locução verbal tem o verbo levar, que é um verbo de ação. Portanto, se eu tenho verbos de ação, eu vou ter o predicado verbal. Teremos agora um quiz. Assinale a alternativa em que há predicativo do sujeito. Lembrando, predicativo do sujeito é quando eu tenho o verbo de ligação. Então, vamos lá. Letra A. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes é prejudicial. Alguns adolescentes usam a tecnologia com exagero. Letra B. Letra C. Vemos no dia a dia adolescentes trocando encontros pessoais para usar em redes sociais. Qual desses eu tenho o predicado nominal? Assinale a correta e já retornamos. Então, vamos lá. Correta a letra A, nós temos ali a presença do verbo de ligação é. Então, é prejudicial. Todos os outros, na letra B eu tenho usam, que é um verbo de ação, e na letra C eu tenho trocando. Desculpa, temos o vemos, que é um verbo de ação também. Então, o único verbo de ligação que nós temos é o E, correta a letra A. O predicado verbo nominal é aquele que possui dois núcleos. Então, ao mesmo tempo, ele é um predicado que tem como núcleo um verbo e também tem predicativo do sujeito. Ele não tem verbo de ligação, ele tem predicativo do sujeito. Vamos analisar então. Possui dois núcleos, um verbo significativo que indica uma ação do sujeito e um nome com função de predicativo do sujeito, indicando uma qualidade do sujeito ou com função de predicativo do objeto, indicando uma qualidade do objeto. Vamos analisar. Os adolescentes saíram exaustos da sala. A ação de sair, estado exaustos. Ou seja, eles fizeram duas coisas. Eles saíram, realizaram uma ação, e eles estavam exaustos. Só que o estavam fica escondido. É como se eu dissesse, os adolescentes saíram e os adolescentes estavam exaustos. Só que eu resumo, faço as duas em uma só e digo os adolescentes saíram exaustos. Eu cheguei cansada. Olha lá. Eu realizei uma ação de chegar e eu tenho um estado indicado, que é cansada. Nesse caso, eu tenho predicado verbo nominal, em que tenho tanto o núcleo do predicado verbal como o predicativo do sujeito. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Nós hoje estudamos os tipos de predicado, relembrando os verbos de estado e de ação. Também verificamos a significação desses verbos em uma oração. Espero que você tenha compreendido. A aula de hoje fica por aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.